Música Olá, boa noite. Foi enterrado hoje o bebê de uma menina de 15 anos que deu a luz no regional em Sorocaba. Depois de seis dias com contrações, a mãe da criança que estava internada no hospital chegou a ser dispensada pelos médicos para voltar para casa e realizar o parto. A família suspeita de negligência médica. Somente familiares compareceram ao enterro no cemitério Santo Antônio, Zona Norte de Sorocaba. Com nove meses de gestação, o bebê pesou 3,6 kg e mediu 51 cm. A morte, de acordo com parentes, foi causada por atraso no atendimento. A gestante de 15 anos foi trazida ao Hospital Regional de Sorocaba com fortes dores no dia 31 de dezembro. Segundo a tia dela, os médicos se recusaram a fazer a internação e mandaram a adolescente de volta para casa. A adolescente diz que não teve problemas ao longo da gestação, mas desde o dia 31 enfrentou fortes dores e falta de ar por conta da asma. Mesmo assim, os médicos teriam prolongado a espera por parto normal. Eles ficaram tentando forçar ainda, mandavam ir para o banho, aí eu ia e eu não aguentava, ficava gritando, me largavam sozinha. Eu falei, ela tem asma, aí nisso começou a atacar asma dela, daí ela pegou e falou assim, ela aguenta um parto normal sim, porque é o primeiro filho. Eu falei, ela não aguenta, pelo amor de Deus, ela vai morrer, a criança vai morrer, faz um parto cesárea. E ela falou para mim, eu não vou fazer. A cesárea só foi realizada na noite de domingo, dia 5. Eles só fizeram a cesárea praticamente porque o cordão estava enroscado, porque se o cordão também não tivesse enroscado no pescoço, eles não tinham feito a cesárea. Foi registrado o boletim de ocorrência no terceiro DP. De acordo com a família, os médicos não confirmaram se o bebê nasceu vivo. Eu entrei, ela já tinha ganhado a criança, a criança já estava numa mesinha, eles estavam tentando reanimar a criança. Daí foi quando eu dei o remédio para ela, que eu sentei, que eu vi a criança toda roxa e ela perguntava e eu não sabia o que falar para ela. Daí, daqui a pouco, quando deu coisa de 15 minutos, a médica veio e falou que fez de tudo, mas não tinha conseguido que a criança tinha falecido. Foi negligência deles, porque se fosse feito antes, a criança estava viva hoje, estava no colo dela, não estava enterrado. Em nota, o CHS informou que a paciente foi atendida em três dias diferentes e liberada, porque em nenhuma das vezes apresentava o trabalho de parto e as avaliações no feto não tinham alterações. Somente na madrugada do dia 5 de janeiro é que a jovem, ao retornar à unidade, apresentou o trabalho de parto inicial que evoluiu. Ainda, segundo a nota, em nenhum momento foi constatada evidência de sofrimento fetal. Por isso, às 9 da noite é que foi indicado o parto cesárea. Apesar da avaliação antes da cesárea indicar batimentos cardíacos normais, a criança nasceu em parada cardíaca. A direção do hospital lamenta o ocorrido e aguarda o resultado da necrópsia para o esclarecimento dos fatos. Um jovem de 18 anos foi preso suspeito por tráfico de drogas em Jundiaí. Segundo a Polícia Civil, o rapaz já estava sendo investigado por uma série de roubos no bairro Santa Gertrudes e na região de Várzea Paulista. Ele foi apreendido com 14 quilos de cocaína, toucas ninja, uma arma de brinquedo e pertences de prováveis vítimas. A ocorrência é apresentada neste momento no 6º DP de Jundiaí. Segue em estado grave no Hospital Regional de Sorocaba o mecânico de 52 anos, que foi agredido com machadadas pelo próprio sobrinho, que tem problemas psiquiátricos. O caso foi no bairro São João Velho, em São Roque. Segundo a polícia, o jovem de 24 anos está preso em uma cela separada na cadeia da cidade e deve ser pedida à justiça a internação dele em uma casa psiquiátrica. Animais de estimação estão abandonados em uma área de Votorantim. Tudo porque os donos, que são os moradores que viviam em uma comunidade, estão sendo remanejados do local para um novo programa de moradia oferecido pela prefeitura. Nesta área do bairro Santos Dumont, em Votorantim, a cena é de tristeza. Cachorros, gatos e até galinhas vivem em meio ao entulho, que um dia foi o lar desses animais. Famílias que moravam aqui foram realocadas em conjuntos habitacionais, mas não tiveram autorização para levar os bichos. Sem donos, eles circulam contando com a boa vontade de outros moradores. A gente dá água, dá comida. Às vezes você cata um que está meio precário e você dá banho. Você leva no veterinário, uns que estão doentes. Eu gosto de criações e não gosto de criação abandonada, e passando fome cedo na rua. A situação deixou Ana apreensiva. A estudante mora com a família no bairro e em breve deve deixar a casa para um apartamento da prefeitura. Os cachorros, querendo ou não, fazem parte da família da gente. Quando a gente adota, assumem a responsabilidade. Então como que a gente vai deixar ele para trás? Passando fome? Já tem tanto cachorro abandonado, por que abandonar mais? Mesmo a preocupação deste homem, que não quis se identificar. Prestes a se mudar, ele se recusa a largar os bichos. Não tenho onde deixar os cachorros. Eu vou ter que alugar um espacinho para deixar os cachorros, porque não vou abandonar eles na rua. Para as ONGs que cuidam de animais abandonados, a prefeitura deveria se responsabilizar pelos bichos. Por isso, eles devem levar o caso à justiça. Temos advogados que estão analisando o caso. A gente está tomando depoimentos de vários moradores que já saíram, que estão prestes a sair. Ver qual foi a versão que o Poder Público apresentou para eles. O que eles passaram que iria acontecer com esses animais, para poder mensurar o tamanho da responsabilidade. A Secretaria da Cidadania informa que não houve proibição para levar animais de estimação aos novos apartamentos. Durante as reuniões anteriores às mudanças, as famílias foram orientadas que, no caso optassem por não levar os seus animais aos apartamentos, deveriam sim providenciar a doação antes da transferência, prática adotada por diversas famílias. Nas vistorias posteriores às transferências, as equipes da cidadania não verificaram a presença de animais nas regiões desocupadas. Sobre a autorização para a permanência dos animais nos novos empreendimentos, a decisão caberá aos moradores dos condomínios. Enquanto alguns sentem tristeza em deixar os companheiros, em Sorocaba, a câmera de vigilância de uma casa flagrou uma mulher que abandona um cachorro. No vídeo, é possível ver quando ela joga o animal pela grade. Em seguida, ele começa a latir desesperado. O barulho foi ouvido por Lorena, dona do imóvel. Eu encontrei o cachorro aqui, achei suspeito pelo escutar do carro parado aí na frente, ele começou a gritar. Não tinha como ele passar pelo vão, achei eu. Aí eu falei, alguém jogou ele por cima do portão. Foi quando eu fui acessar a minha câmera, não consegui, foi no meu vizinho e gravou. Em seguida, como ele fugiu pelo vão do portão, eu saí correndo de carro para procurar ele, não achei, procurei ela pelo bairro inteiro aqui, não achei. Quando eu voltei uns 15 minutos depois, ele estava deitadinho ali esperando por ela. Toda a história começou no fim do ano passado. Carolina encontrou o púdol em uma rua da Vila Santana, em Sorocaba. Eu estava voltando para a casa do meu namorado, com a minha sogra e meu namorado. E a gente achou na esquina da Avenida Nova, ali perto da Vila Santana, um cachorro meio púdol, meio sujinho, mas que percebia que estava perdido. Ficamos uma meia horinha lá tentando fazer amizade com ele e consegui pegá-lo e levei ele para a minha casa. A administradora já havia resgatado animais, mas tem três cadelas em casa e não pôde ficar com o cãozinho. Ela colocou uma foto na internet e, como não encontrou o dono, resolveu doá-lo a uma família. E surgiu uma senhora que falou que estava com o cachorro também perdido, só que foi reencontrado e que infelizmente faleceu. E ela me pediu então que se não tivesse doado, que eu ainda desse para ela o cachorro, já que ela queria colocar no lugar. No último domingo, Carolina entregou o cachorro para a família de Edson Rubens, que cuida de cães na rua. O empresário acredita que o púdol fugiu na segunda-feira por um descuido. Ele estava brincando com o meu sobrinho de dois anos e meio e ele fugiu, possivelmente por alguma fresta no portão ou até mesmo algum descuido da criança ter aberto o portão e ele escapou. A gente que gosta de animais, inclusive eu cuido aqui na rua de quatro ou cinco cachorros de rua, tenho dois adotados de rua, jamais faremos isso com o animal. Ele diz não conhecer a mulher que abandonou o cão. Mas depois de tudo isso, o cãozinho ainda teve um final feliz. Recebeu o nome de Bob. A tia da dona do imóvel, onde o bichinho de estimação foi deixado, se apaixonou por ele e vai levá-lo para a Goiânia. Tem três meses e 20 dias mais ou menos eu perdi, me roubaram a minha cachorrinha lá em Goiânia. E agora eu vim para cá a passeio e de repente aparece esse cachorrinho aqui, porque tinha que ser meu. De acordo com a delegacia especializada em maus-tratos a animais de Sorocaba, Quando identificada, a suspeita pode responder pelo crime de maus-tratos e pegar de três meses a um ano de reclusão, que pode ser revertido em prestação de serviço social. Ainda de acordo com a delegacia, até o momento, nenhum caso parecido como este foi registrado na cidade. Manifestantes bloquearam a rodovia Raposo Tavares por aproximadamente três horas na noite desta segunda-feira em Mairinque. Eles ficaram revoltados depois que uma mulher morreu, depois de ser atropelada no trecho. Vizinhos e parentes da vítima usaram galhos e um sofá para fechar a rodovia às sete e meia da noite. Provocaram quilômetros de congestionamento nos dois sentidos da Raposo Tavares. Moradores do bairro Roda de Carroça estavam indignados com a morte da moradora Valéria Dias, de 25 anos, atropelada na tarde desta segunda-feira. Valéria foi atropelada ao voltar do trabalho. Ela andava no acostamento naquele trecho quando foi atingida por um carro que seguia no sentido interior. Segundo o corpo de bombeiros, testemunhas afirmam que o motorista parou para prestar socorro. Este primo da vítima passou pelo local instantes depois do acidente. Estava vindo de alumínio, faz dez minutos antes a ambulância passou perto de mim ali, e na hora que eu cheguei ali ela estava deitada, o pessoal massageando, massageando ela. Aí eu cheguei, perguntei até para um policial, não sei o nome dele. Começou a massagear, mas ele falou assim, ela está tentando reanimar, mas não conseguia. Valéria foi socorrida no pronto-socorro de alumínio, mas não resistiu. Os moradores decidiram então bloquear a via. Eles contam que os acidentes são comuns nesse trecho, principalmente por ser um ponto de parada de ônibus. Não é o primeiro acidente que acontece aqui, já são outros. Se não me engano foi oito, oito acidentes que aconteceram aqui, neste lugar, e não tem melhorias. Os manifestantes pedem passarelas e redutores de velocidades, no trecho de velocidade máxima permitida de 80 km por hora. Para liberar a via, eles queriam conversar com um representante da concessionária que administra a rodovia, com a presença da imprensa. Nós queremos um acordo com ele aqui, que ele garanta que ele vai começar essa obra aqui, ou ver o que vai fazer rápido. Isso tem que ser uma discussão técnica, como eu disse, dentro de um cronograma nós vamos abrir todas as possibilidades e juntos desenvolver aqui algo que seja bom para todos. A rodovia foi liberada, quase três horas depois do início do bloqueio. A concessionária que administra o trecho informou que, neste momento, é realizada uma reunião com os moradores de Mairinque, na sede da empresa Embarueri, para discutir as reivindicações. O motorista que atropelou Valéria foi levado à delegacia e depois liberado. E deve responder por lesão corporal, por enquanto, e depois, no fim do inquérito, pode ser indiciado por homicídio culposo. A quarta-feira deve ter sol no período da manhã, com previsão de pancadas de chuva, à tarde e à noite. Em Sorocaba, as temperaturas devem variar entre 22 e 32 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades da região. Em Alumínio, as temperaturas variam entre 20 e 30 graus. Em Cesário Lanja, a máxima chega aos 32, mesma máxima prevista para Jundiaí. Em Tapetininga, as temperaturas variam entre 21 e 31 graus. Pais e mães já estão em ritmo das compras de material escolar, já que algumas escolas devem antecipar o calendário, por conta da Copa do Mundo no Brasil. As novidades já chegaram. As mochilas coloridas e moldadas são um dos itens mais procurados nesta livraria. Mas o que vai dentro delas é o motivo de preocupação entre os pais. Com a lista nas mãos, começa a tarefa de comprar mais por menos. Tem que pesquisar o preço, porque ainda tem coisa que é muito caro. Ah, eu presto atenção naquilo que meu filho quer e a qualidade, né? Algumas vezes ele quer de personagem, outras vezes não, então é de acordo com o que ele pede. Tem que ver o que a criança quer e também olhar o preço, né? É, o preço também conta bastante. No caso de itens básicos, este kit sai por R$ 18,99. Lápis preto, borracha macia, caneta azul, caneta vermelha, caderno grande com 96 folhas, espiral e ainda uma caixa com 12 lápis de cor. Nesta papelaria no centro de Sorocaba, são 60 mil itens e o movimento já começou. Para atender a milhares de clientes, sempre no mesmo período, o estoque foi reforçado. Há um ano, começaram as encomendas aos fornecedores. Nós estamos com o estoque bem preparado já para atender o pessoal, com os personagens preferidos dos filhos, né? A procura é bem grande, desde o material básico até o material mais... os lançamentos, as novidades, né? Segundo especialistas, o melhor é fazer as compras sem os filhos, já que os interesses, em alguns casos, são bem diferentes. É, normalmente a gente vai atrás dos preços, né? Depois a gente veja os personagens. Ana Laura segue na contramão da maioria dos colegas de classe. Aos 11 anos, a estudante demonstra compreensão ao que a mãe pode ou não gastar. Ah, eu não vou muito pelo personagem. Eu quero ver uma coisa que a minha mãe pode pagar, né? E se pesquisar é sinônimo de pagar menos, uma saída é comprar os mesmos itens em supermercados. No início do ano, parte das prateleiras é para expor os itens da lista de material escolar. Seja no hipermercado ou no supermercado, quem vem fazer as compras do mês encontra também canetas e muito mais. Uma opção que ainda não é muito levada em conta. O supermercado não é um lugar que a gente pensa em fazer a compra de material escolar. Bom, e como nós vimos que pesquisar é sempre o melhor negócio antes de comprar material escolar, principalmente no começo do ano, com tantas contas para pagar, não é verdade? Nós vamos saber agora algumas dicas. Para isso, nós vamos falar agora com o Domingos Paes Vieira, filho do... Filho que é diretor do PROCON de Sorocaba. Boa noite, Domingos. Boa noite. Boa noite, assistente do Noticidade. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. A gente viu aí na reportagem, inclusive sobre essa questão da papelaria e do supermercado. O consumidor deve ficar atento a esse tipo de pesquisa mesmo? Sim, ele deve ficar atento. Inclusive, a Fundação POCON deve estar lançando agora, no começo do ano, uma pesquisa relativa a material escolar, que vai ajudar muito o pai na hora de estar fazendo essa compra do material escolar. Mas fica atento aí nessas... Observar, fazer comparações, né? Tem que ter paciência. Sim, muita paciência. Ou seja, porque os mercados geralmente, as grandes redes oferecem um preço um pouco mais acessível até pela compra da quantidade, né? Mas aí eu tenho uma segunda pergunta aqui, que eu acho que mais ou menos vai ao encontro disso, né? Vamos lá. Essa questão, por exemplo, se os pais, é uma opção os pais formarem grupos pra fazer a compra? É uma opção interessante, sim. Quanto maior o poder de compra, quantos... a aglutinação maior de compradores, você tem como estar trabalhando melhor esse preço junto ao fornecedor. É importante, é interessante, sim, que seja feito assim um... tipo um grupo, né? Pra fazer essa compra coletiva. Nomeie uma pessoa que, de repente... Que tem até essa disponibilidade, tá fazendo essa pesquisa, tá checando onde encontra o melhor preço. É muito interessante. E no caso das escolas, a lista de material tá lá, né? Você pega tudo bonitinho. Tem itens lá que, às vezes, não são necessários ou não são usados em sala de aula. Os pais, eles devem ficar atentos a isso também? Devem ficar atentos, acompanhar essa lista, checar junto à escola a real necessidade desse material, o porquê ele está sendo pedido. Se tiver alguma dúvida, pedir um esclarecimento por orientador pedagógico da escola. É importante que ele faça assim esse acompanhamento, pra não comprar material que não seja realmente que vai ser usado. E no final do ano letivo, ele que acompanhe, sobrou material, ele tem direito de estar recebendo esse material de volta. E no caso de indicação, por exemplo, às vezes a lista tem lá, X materiais, tal, o ideal, que a escola indica a loja tal. Isso é permitido? Não, é proibido, não é salutar isso. A lei proíbe isso, tá? O pai tem que ficar livre pra comprar onde quiser. A escola não tem que estar indicando o local, loja, supermercado. O pai tem que ficar à vontade. E com relação às compras e pesquisas pela internet, o PROCON aconselha? Sim, é um outro item agora que a gente tá vendo muito. A internet tá sendo muito difundida. Mas é bom que se procurem fazer compras em sites que sejam confiáveis, em sites que, inclusive, pode até procurar no próprio site da Fundação PROCON, sites que você não deve comprar. Você vai ali, você faz uma pesquisa bem rápida, se ele não está ali nesta lista, procure imprimir aquilo que foi ofertado, procure se resguardar, saber se tem CNPJ, endereço físico. Lá na frente, se você tiver alguma questão que você precisa resolver, você saiba onde você encontrar essa empresa. Tá ok. Eu agradeço a sua participação, viu, Domingos? E aí fica a mensagem para os pais aí que nos acompanham, né? Sempre paciência na hora da pesquisa e olho aberto nos preços. Correto. Eu queria passar uma informação para os pais também, que nós não mencionamos aqui, com relação ao uniforme escolar. O pai que fique atento, a escola não pode obrigar o aluno a estar comprando em determinado local. A menos que a escola tenha um registro daquele uniforme, aí sim ela pode estar vendendo no próprio local ou aonde ela indicar. Mas não deve ficar obrigando ninguém a comprar em tal loja. Tá ok. Obrigado, viu, Domingos? Eu que agradeço. Estamos à disposição. Participe dos nossos telejornais, envie sugestões de reportagem pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone 15 32 38 8804. O Noticidade termina aqui. Você fica agora com o SBT Brasil. E amanhã cedo, às 7 horas, o Noticidade Manhã com o Nolan Roberto. Uma ótima noite para você. Saúde e sucesso! E amanhã cedo, às 7 horas, o Noticidade Manhã com o Nolan Roberto.